Viva! 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 Cumbis! Cumbis! Anjo! Yes! Rese in the box, Isn't it great? As you hold on, you really can't ignore it. You too, don't really know anyone! You're a azaare! That's it, you're a azaare! This is a azaare! Yeah! Man! 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 Nosso tempo chegou, azare, disseram que a soja não vai longe Azare, esses niggas tão com inveja, azare, porque a soja agora está na morte Azare, azare, nosso tempo chegou, azare, disseram que a soja não vai longe Azare, esses niggas tão com inveja, azare, porque a soja Esta dança foi para ti, por isso estou aqui, pensei logo mesmo em ti Aqui eu te agradeço, a Deus eu sempre peço que te deia mais sucesso Eu te amo, minha mãe, tu fez a minha querida, foi você a mãe Quem me deu a vida, é o orgulho de ti Mulher batalhadora, mas agora foste embora, minha alma chora Mas eu te amo mesmo assim, não importa o que estiver, eu te levo comigo Além do meu filho, vai, talvez eu sou teu amigo Tu estás em mim, mãe, eu estou em ti Eu sou saudade, mãe, que agora mora em mim Tu és a minha mãe, és a mulher do meu coração Tu és a minha mãe, és a razão do meu bebê Tu és a minha mãe, és a mulher do meu coração Tu és a minha mãe, és a razão do meu bebê Mãe, você pra mim tivesse sempre cá Quando o pai te prometia que estaria lá Hoje pro dia, mãe, do coração eu vou cantar Confirmaste todo o tempo o meu sofrimento Precurei, não achei o teu pagamento Olhei na Bíblia, encontrei o quinto mandamento Tua presença na minha vida sempre mata a fome E eu vou Eva em Eva, levarei o teu nome Tu és a minha mãe, és a mulher do meu coração Tu és a minha mãe, és a razão do meu bebê Tu és a minha mãe, és a mulher do meu coração Tu és a minha mãe, és a razão do meu coração Tamos na rádio do Quando Cubamos A gente tá aqui, nós nega aqui F10, capa show, P2 Tamos na rádio, é pra chegarmos a pouco com esse carro Uma entrevista, hoje às 22 horas Falar do projeto, a Zari O jeito que vocês estão aqui a ver O minha soldi aqui de lado, o meu niga Browse na câmara Aqui os meus niggas de lado Meu niga Evdance Meu niga Kappa Show O meu niga é P2 A Zari não pode aparecer Então estamos aqui, faz uma entrevista Já vamos entrar na cabine A Zari mesmo Aqui é uma maquete É só uma maquete Lhe pausa o nome aí Aqui é uma maquete, bem sódia É pra valer Mas isso é Zari É ó, essa é a P2 No uma entrevista No uma realidade própria Estamos aqui, faz uma pequena entrevista Mas tomara que Deus me ajude Pra que eu tenha toda a senhora F10, M1, 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 M1 Os niggas falaram bem, agora não sei eu né, os niggas têm que falar por mim se eu falei bem. Não, tava tudo tranquilo, não sei. Meu Deus, tá hoje, tá bonito. Como é que é então, Capachó? Como é que encaraste aí? Algo muito especial, digamos assim, gostaria de retirar... Na frente, a câmera da sogra. Gostaria de retirar do meu interesse de falar sobre a música. Estamos bem posados e estamos bem contentes aqui. O projeto tá andando muito bem, muito... Do jeito que o Serrote disse hoje na rádio, que eu sou um projeto invejável. Com outros niggas não vai acontecer mais. Eles estão fora. Deira, vai dar que falar... Hoje é pra não eu vou me botar o pescoço! De pé de soja, de pé de soja, orgulho de pé de soja... Do mal quieto, nigga, vamo abraçar Nigga, vamo abraçar Nigga, vamo abraçar Hoje é o dia de te dar Hoje é nada de chupar Não há tempo de dormir Ou dançar Com essas camas do mal quieto, nigga, vamo abraçar Nigga, vamo abraçar Nigga, vamo abraçar Inscreva-se 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 Inscreva-se